E agora é hora do comentário político de Cláudio Prisco Paraíso. Uma comitiva de 20 empresários de Santa Catarina estará amanhã em Brasília, em audiência com o presidente Jair Bolsonaro. Comitiva pilotada, liderada pelo presidente da Fiesc, Mário César Aguiar, em encontro que contará também com a presença do ministro da Economia, Paulo Guedes. Os empresários catarinenses vão em busca de informações sobre as pretensões, as perspectivas da política econômica brasileira para 2020. Mas também vão levar as necessidades, as prioridades de Santa Catarina, consubstanciadas num relatório, num estudo divulgado ontem pela Fiesc. Investimentos infraestruturais necessários para o Estado na casa de 11 bilhões de reais. O momento é de aperto fiscal. Consequentemente, não há recursos para essas demandas. Por isso que o discurso da delegação catarinense será justamente na direção das concessões e também das parcerias público-privadas.